Me diz onde cê tá que eu vou aí, te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim, impossível esquecer O que você sabe fazer, eu tô querendo lembrar A tua sentada no meu colo devagar O que você sabe fazer, eu tô querendo lembrar